De verde e vermelho pra combinar com o Natal, gente, eu tô muito exausta. Eu passei a noite fazendo anúncio de marketing e cuidando da Gisela. O dia, cuidando dela, enfim, eu tô morta. Eu tenho que trabalhar ainda hoje. Não sei como vai ser a vida, eu sei que eu tô com umas olheiras assim, até que nessa câmera não dá pra ver tanto. Talvez tenha até de menino que eu passei uma rosa mosqueta. Não, mas ó. Ó o roxão. Vou tentar mostrar esse dia pra vocês, sabe que não dá pra mostrar as crianças propriamente dita, então, né. Vamos tentar mostrar o que dá. Ah, socorro, só queria a férias já. Outra testada, né, mas cadê o money pra consultar? Foi tudo pra Gisela, coitada. E eu tô aqui reposando. Não adianta aqueles... Aqueles líquidos saindo ali da linha dela é normal. O veterinário falou que vai drenar muito a líquida, porque foi uma big cirurgia, então... Normal. Né, Gisele? Gisela? Você não vai olhar pra mãe, mas tem que... Na verdade, em vez de descansar um pouco mais, eu vou fazer um pouco mais de anúncio, né. Ah, gente, tá no final do ano, eu vou passar vídeo pras crianças. Deu só o primeiro e segundo ano hoje. Ah, vai no filminho. A gente sabe fazer uma maquiagem, alguém me diz que eu tô vermelha. Ai, peraí. Só... Acho, parecendo o Fred Merckler prateado também. Ainda tem que amar a Gisele. Que eu parei o vídeo da maquiagem e travei. E o Luf tá latindo como sempre, então hoje eu já tô, tipo, parece que cinco caminhões passaram por cima de mim. Já diz a história, mata dois leões por dia, três tigres, mais cinco aves de rapina. Então, como eu acabei o lavadinho, eu acabei de lavar aqui, já cuidei a Gisele. Os bichos, só comer, descansar, jogar uma roupa no couro e sair de novo. Então, eu não vou mostrar essa parte, que a maquiagem eu faço a mesma sempre. Eu acho que só vai com uma roupa diferente, um vestido. Tem reunião, sei lá o que é curso, o que tem ali. E tem um pouquinho de aula, então eu vou mostrar. Na verdade, eu vou, acho que vou mostrar em dois dias. Eu gravei uns pedacinhos ontem. É. E vou gravar amanhã também, daí hoje, enfim. Eu vou explicar direitinho aqui. Não, eu tô caduca nesse nível. Eu vou gravar amanhã também, daí hoje eu vou gravar amanhã. João puxa e puxa, ele puxa as folhas e puxa o nabo. É impossível. Maria está dentro de casa. A Maria é a mulher de João, tá bom? Maria de João, venha me ajudar. Venha puxar o nabo gigante. Maria foi para o jardim. Maria puxa João. Maria puxa João. João puxa o nabo gigante. É impossível. O que eles dizem? É impossível. Ih, estão morrendo. É impossível. Eles dizem. Júlia está na árvore. Júlia é a filha de Maria e João. Júlia, eles dizem. Vem nos ajudar. Vem e puxa o nabo gigante. Júlia puxa a Maria. Maria puxa João. Júlia é o João puxa o nabo gigante. É impossível. Júlia. Eles dizem. Cai e está na árvore. Cai e a outra filha de Maria e João. Qual foi o nome, o professor Sassá? Eu não consigo. Eu não consigo. Está bem bonito. Pode pegar. Para eu ficar pegar bem o Totó aqui. Agora o Sofão quer desenhar. O Totó. É o Totó que eu pedi para desenhar. O negócio aqui. O Rabo é o velho. Vamos desenhar. Do outro, né? Bora aqui. Porque a gente tem... Desse de novo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto